Olá pessoal, na pesca subaquática é muito bom, sempre que houver possibilidade, uma conferência do disparo, antes de ir à superfície, antes de puxar o peixe. Às vezes o disparo está mal dado e com essa conferência você pode conduzir melhor o peixe e haver menos possibilidade dele escapar. O que eu vou mostrar como exemplo agora é a captura de um tucunaré em que depois do tiro, um tiro preciso, eu fui conferir a captura, eu cheguei mais próximo do peixe já disparado, quando percebi que ele havia se enrolado em uma linha. Então eu tive a oportunidade de retirar a faca e cortar a linha antes mesmo de chegar à superfície. Quando eu não cheguei à superfície, já cheguei com o peixe dominado. Dê uma olhada. E aí 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 E aí